O que é o HTML5? Olá! Seja bem-vindo à sua terceira aula de HTML5. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e nessa aula a gente vai ver um pouco sobre infraestrutura de internet. Está preparado? Então vamos para a apresentação. Na última aula, nós paramos exatamente nesse ponto, onde nós aprendemos o crescimento da rede e vimos que é necessário conhecer um pouco mais sobre infraestrutura de internet. Então é para isso que nós viemos hoje, para aprender como funciona a internet. Vamos começar com uma situação hipotética inicial. Você tem um computador A e quer se comunicar com um computador B. Essa comunicação pode ser simples se os computadores estiverem perto. Você liga eles na mesma rede local e a transmissão é realizada. Porém, se A estiver muito distante a B, precisaremos de um outro meio de comunicação. Como você já deve saber, computadores são equipamentos digitais. Logo, funcionam baseados num sistema binário de numeração. Assim, todos os dados que são representados no computador estão em formatos de 0 e 1. É isso mesmo que você entendeu. Tudo que está sendo representado no computador, seja ele, o que está na sua tela, o que está gravado no seu pendrive, o que está sendo transmitido, ou até uma tecla que você apertou, tudo isso é representado através de 0 e 1. Isso por uma maneira simples. Nós, seres humanos, trabalhamos com um sistema decimal de numeração. Isso porque nós temos 10 dedos nas mãos. Fica mais fácil realizar contas. O computador é um equipamento eletrônico. Logo, é muito mais fácil realizar operações utilizando sistemas binários, já que é uma máquina eletrônica que funciona através de sinais eletrônicos. Essas ondas de 0 e 1 são representadas dessa maneira, o que nós chamamos de sinal digital. Assim, se o computador A está longe do computador B, vamos precisar de um meio de comunicação para longas distâncias. O telefone é uma das mais usadas até hoje. Seja por linha discada, que está cada vez mais em comum, ou por serviços de banda larga que usam seu telefone como base. É importante dizer que não é só o telefone que serve como base. Você pode utilizar a sua antena parabólica, você pode utilizar o seu sistema de TV a cabo, ou até mesmo antenas de rádio que são instaladas em pequenas cidades. Independente do método de comunicação utilizado, a grande maioria dos meios não utilizam ondas digitais, e sim as ondas senoidais, conhecidas como sinal analógico. Sendo assim, fica difícil transmitir uma onda quadrada, por um meio que não suporta essas ondas. A solução é utilizar um aparelho específico para realizar essa comunicação. Esse aparelho vai realizar a conversão da onda digital para uma onda analógica, processo esse que se chama modulação, e é realizado constantemente por esse aparelho. Assim, já que a onda foi transformada por uma onda analógica, ela pode ser transmitida pelo seu meio de comunicação. e aí o sinal sai de A e consegue chegar ao ponto B. Uma vez chegando a B, esse sinal deve ser convertido novamente para uma onda digital. Esse procedimento é feito pelo mesmo aparelho e também tem um nome específico, chama-se demodulação. Assim, você volta a ter o sinal original que estava em A, e dessa maneira o dado foi transmitido com sucesso. Se você compreendeu bem até aqui, deve ter entendido que esse aparelho é muito importante, e ele tem um nome. Como você viu, esse aparelho é responsável por realizar a modulação e a demodulação. O nome desse aparelho é retirado exatamente desses termos e você já ouviu falar muitas vezes dele. É o modem. Um modem nada mais é do que um aparelho que faz a modulação e a demodulação de um sinal. Você já sabia dessa? Então o nome modem vem de modulation e demodulation, que são os termos em inglês para modulação e demodulação. É muito bom quando a gente consegue entender alguma coisa, entender algum termo, quando a gente estuda. E por falar em estudar, eu vou apresentar para vocês um dos nossos patrocinadores, a Training. Vem comigo! A Training é uma das maiores empresas de curso que você vai conhecer. Lá você encontra cursos de vários segmentos, desde governança, curso de SAP, formação de Oracle, cursos de Java, VMware, desenvolvimento para aplicativos em Android ou iPhone, cursos de Cisco, segurança da informação e muito mais. Vamos por exemplo, clicar aqui em curso de SAP. Aqui você vai ter maiores informações do que é essa tecnologia. E se você sabe o que é SAP e está precisando de um curso, pode procurar a Training, eu garanto. Então aqui você vê, para cada curso que você escolhe, todas as informações necessárias, quais são os treinamentos, os subtreinamentos que existem dentro do curso. Você tem um calendário de cada um aplicado a cada cidade da Training. Você tem muita coisa. Então por exemplo, se você gosta também de programar, vamos acessar a área de cursos de Java. Aqui na área de Java, você tem também todos os cursos, todas as informações, tudo direitinho para você poder aprender a linguagem. E tem uma promoção, que se você comprar a formação Java, você ganha grátis um curso de Foundations do SAP. E tem uma grande novidade aqui da Training, que eu vou mostrar para vocês, que é o lançamento do curso de COBIT 5. É um lançamento exclusivo, que você só encontra na Training. Entendeu? Então procura o seu curso, procura a sua formação, estudar nunca é demais, e o investimento vale a pena. E aguardem que nas próximas aulas de HTML, tem uma dica muito importante para você que quer estudar HTML, quer estudar comigo e quer estudar na Training. Aguarde que mais para frente eu vou dar maiores informações. Então voltando aqui para a aula, a gente tinha entendido que o modem é um equipamento que faz modulação e demodulação. Então agora você compreende como é que um computador A consegue falar com o computador B. Vamos imaginar então que o computador B tem um arquivo que o A precisa. A transmissão de dados não é feita de uma só vez. Então você imagina que B tem esse arquivo e que quer transmitir esse arquivo para o computador A. Através dos protocolos da internet, esses arquivos serão quebrados em pequenos pacotes ou datagramas. Esses pacotes serão transmitidos um por cada vez, até mesmo por caminhos diferentes, até chegar em A. Chegando lá, os protocolos também são responsáveis por reorganizar esses pacotes e gerar novamente o arquivo original. Entendeu como é que os arquivos chegam do ponto B ao ponto A dentro da internet? Mas isso gera uma outra dúvida. E aí eu te pergunto, como é que o A sabe chegar a B? Vamos entender. Olhando para esse desenho, você pode pensar, ah, o computador A sabe o telefone do computador B. Mas será que tudo é feito através de um número de telefone? Como eu disse anteriormente, você pode utilizar vários tipos de comunicação, como por exemplo, TV a cabo. TV a cabo não tem número. Como resolver esse problema? Vamos entender um pouco mais sobre a infraestrutura da rede. Quando você está em casa e vai se comunicar com a internet, o seu modem se comunica diretamente com os modems do seu provedor de acesso. Provedor de acesso é uma empresa que, como o próprio nome diz, vai te dar acesso à internet. Quando você se conecta à internet, o seu computador recebe uma identificação. Essa identificação se chama IP, e é um número formado por 4 octetos, ou 4 partes de número. Isso acontece para todo tipo de dispositivo que se conecta na internet. Seja ele o seu notebook, o seu computador de mesa, ou até mesmo poderosos servidores que estão na internet. Esses servidores têm IPs, assim como o seu computador em casa. Vamos imaginar então que você abra o seu navegador e digite um site. Por exemplo, o site da Hostnet. Como você pode ver, o site da Hostnet está armazenado em um desses servidores que você está vendo. Mas como saber exatamente qual servidor armazena o site que está em hostnet.com.br? Isso se torna difícil inicialmente, pois os servidores não têm nomes, e sim números. Para isso, a infraestrutura da internet lhe reserva mais uma surpresa. Servidores especiais chamados DNS. Os servidores DNS, ou servidores de nomes de domínio, são responsáveis por resolver esse problema que estamos enfrentando. Se você prestar bastante atenção no endereço do site que digitamos, você vai ver que o final dele é .br. Assim, para encontrar qual servidor tem o site da Hostnet, você será desviado ao DNS que contém sites com endereço terminado em .br, que é o DNS Brasil. Nesse DNS existe uma tabela, ou como se fosse uma lista telefônica, onde cada site é identificado pelo IP do seu servidor que está localizado no momento. Então, por exemplo, o site da Hostnet, nesse nosso exemplo, está armazenado no IP 187733342. Esse IP é transmitido diretamente para a sua máquina, que agora sabe que o site da Hostnet está nesse endereço. Sendo assim, acabamos de identificar qual servidor está armazenando o site que desejamos. Isso vai acontecer para qualquer um dos sites que você acessar durante a sua navegação. Lembra daquela história de computador A e computador B que nós vimos anteriormente? É isso! O seu computador seria o computador A e o servidor da Hostnet seria o computador B. Agora, a transmissão pode acontecer. Nos servidores da Hostnet, você terá arquivos. Arquivos esses HTML, JPG, que são fotos, MP3, que são músicas, MP4, que são vídeos e muito mais. Esses arquivos serão transmitidos para a sua máquina daquela maneira que eu expliquei, através de pacotes. O HTML, então, é enviado diretamente para o seu navegador, que vai interpretar o seu código e mostrar o site que você escolheu na sua tela. Viu como é fácil? Então é assim que funciona. A sua máquina seria um computador, o servidor seria outro. Você tem que ter acesso a esse servidor. E é para isso que serve a Hostnet. A Hostnet é uma empresa especializada em hospedagem de sites. Então, quando você construir um site, vai precisar de um lugar para colocar os seus arquivos HTML. A Hostnet é a melhor opção do Brasil. É uma empresa com mais de 10 anos de mercado e com servidores de alta tecnologia e sistemas de última geração. Lá, você também vai poder comprar um domínio. Mas o que é domínio? Um domínio é o nome que você dá ao seu site. Por exemplo, www.cursoemvideo.com. Isso é um domínio. Esse domínio você também tem que comprar. E por apenas um pequeno pagamento anual, ele é seu por 12 meses. Então é isso. A Hostnet é a melhor empresa que você vai ter para comprar o seu domínio e hospedar o seu site. Então, isso que você viu é a infraestrutura da internet. A partir de agora, é tudo com você. Vamos aprender todas as tags de HTML e tecnologias relacionadas como CSS3 e JavaScript. E com tudo isso que nós vamos aprender, vamos poder construir o nosso site completo. Esse, então, é o nosso exercício. Essa é a nossa meta, a partir de agora, nesse nosso curso de HTML5. Então é isso. Fim de mais uma aula. Na próxima, você vai começar realmente a fazer seu HTML. Tudo que a gente aprendeu até agora foi muito importante para a sua construção de conhecimentos até chegar a esse ponto. Agora você sabe o que é um servidor, você sabe o que é um domínio, você sabe o que é uma hospedagem. Você sabe como é que funciona a transmissão de dados entre computadores. Então, isso é muito importante, isso é muito valioso, desde a história da internet até a infraestrutura que nós vimos nessa aula. E não se esqueça, clique aqui para se inscrever no canal, para você ter acesso a todas as videoaulas novas que forem sair. E clique aqui para ver todas as aulas que foram criadas até hoje no curso de HTML5. A gente se vê na próxima, na parte prática. Você não pode perder. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de HTML. Acho que essa é ótima. Olá. Olá. Viu como é fácil? Então é isso. Viu como é fácil? Viu como é fácil? Então é assim que funciona. Um dorminho? Dorminho é ótimo. Então é isso.